Opa, é nóis aí, tô chegando aí, de magazine, é, só no sapatinho. Maria Júlia e amigos, hoje, grupo Bola de Fogo, rapper e Rogerinho do Cavalho, nossa estrela maior. Agora temos duas estrelas, hein, é, Rogerinho do Cavalho, que é filho da terra, e chegando aqui, a estrela cadente que veio, né, iluminar ainda mais a nossa Guarapari, é isso aí. Tô chegando lá? Tô, beleza. Rogerinho do Cavalho, foi, já é sócio aqui, já é sócio, meu querido Rogerinho, parceiro das noites, né, e das músicas aí. Quais foram os projetos? Aliás, você tá concorrendo com dois samba nas duas escolas, ou, como é que é esse negócio aí? Boa noite aí, meu amigo Golias, né, e os amigos aqui presentes, e a todos aí que acompanham seu programa aí, sensacional, maravilhoso. Maravilhoso. Mas voltando aí ao papo das escolas de samba, né, graças a Deus, aí no próximo Carnaval 2015, a Mocidade Alegre de Olaria vai desfilar com um samba de enredo aí, que eu tive o prazer de fazer com o meu amigo Júlio Braga, é um enredo A Lua de São Jorge, e a Escola de Samba Acadêmicos JK, do bairro Kubitschek, vai desfilar com o samba de enredo Brasilis Terra de Encantos que Encantam, um enredo sobre as festas, né, do Brasil. Do Brasil. Maravilhoso, é, o samba eu fiz com o meu amigo Dilson Faria. Então, dois sambas seus, vamos para a Avenida esse ano. Isso aí, maravilhoso. Um pedacinho de cada um, só para a gente conhecer a história, só um pedacinho. Vamos cantar um samba aí da nossa Mocidade Alegre de Olaria, meu amigo Paulo do Pandeiro toca tamborim na bateria, e meu amigo Rodrigo que está aqui tocando surdo. Vamos convidar, vamos convidar o filho do... Isso, vamos lá. Murilo é o mascote da nossa escola. Vem cá, Murilo, pega aí que o Paulinho fica no pandeiro e você vai no tamborim. O pai dele é o Rodrigo, presidente da escola, e o garoto Murilo tocando tamborim com o meu amigo Paulo. Fazemos um convite aqui a todas as crianças, né, todos os jovens que quiserem participar da nossa gremiação, ensaios, quartas, quintas e sextas-feiras aqui no Campo do América, em Olaria. Você que não sabe tocar nenhum instrumento de percussão pode aprender conosco lá para desfilar no Carnaval. Só na caixa aí. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a mocidade está em festa, para exaltar, a saga de um grande guerreiro, padroeiro poderoso Orixá. Lua de São Jorge, o santo que nasceu na Capadócia, lua encantada, o cavaleiro venceu o dragão. Lua que brilho, que brilha linda no céu, lá no céu, misteriosa, fascinante, inspiradora, tão fiel. Mais dia, 23 de abril, 23 de abril, vamos festejar, sob o manto glorioso de São Jorge, nasceu a nossa escola para brilhar. E com muita fé. E com muita fé, axé, canta e oração, é força, é raça, é alegria, é oraria, muito amor e devoção. Saravá, 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 peço licença, a mocidade vai passar. Bateria, nota 10, é isso aí. É, beleza. Muito bom, hein? É um sambinha gostoso, hein? Você chegou a frequentar a Passarela, mas como é que a gente fala? Não, não. Marquês de Sapucaí. Marquês de Sapucaí? Lá no Rio, não. Não, né? Você não chegou a... Não era a sua praia, samba não era a sua praia. Porque, assim, quando eu era criança, a gente curtia mais o carnaval dentro da comunidade. Dentro da própria comunidade. Tem aqueles blocos, né? E na época de carnaval eu sempre estava viajando, fazendo show. Ah, beleza. Beleza pura. E o outro, lá de Kubitschek? Vamos lá, Academos do JK. Você faz aí uma viagem pelo Brasil? Fazendo uma viagem pelo Brasil, falando sobre as peças populares, as crenças, né? Os costumes do nosso povo. Vamos lá, gente! Brasil, tua alma é puré Na crença, na essência e no cantar Terra santa diferente, tão rica a sua gente A fé não costuma falhar Terra de cantos pra se encantar Aqui tem festa, arte popular Outros religiões Arrastando multidões A Ethan A via